Perguntas e respostas. Você está no canal Abelizinho Macatinga, eu sou o Gilvan. Tem algumas respostas para o pessoal me perguntando. Então, já tem vários vídeos falando sobre isso. Dentro dessa questão, é a questão da apicultura. Eu selecionei algumas coisas. Como que pode ser tratado o mel orgânico? Olha, existem umas exigências, porque tudo ali, na verdade, se a gente for pensar basicamente, é orgânico. Trata-se de um ponto de vista químico ou orgânico. Se você tem um promotor de crescimento, é uma substância orgânica, qualquer que seja. Se você está alimentando com o fara de soja a sua árvore, é um produto orgânico. Se você está alimentando com uma garrafa de açúcar, também é orgânico. Se você está usando cera com parafina, também é orgânico. Os venenos aplicados na agricultura podem influenciar, refletir no produto final das abelhas, que é o mel, a cera, o pólen, a gelé real que foi explorada no Brasil, também é orgânico. Agora, quando se trata, é uma confusão com o seu perfeito, quando se trata de alimento orgânico, alimento orgânico é que não recebeu isso que eu falei há pouco. Inclusive, no alimento orgânico, não é possível, não é permitido o uso de fármacos. Ou seja, antibiótico, por exemplo, não é possível, não macula, não condena o alimento orgânico. Então, você inclui o perfeito. E os pregos, não pode ter pregos? Em tese, não. Mas, aí, cai também por terra. O prego, normalmente, ele é aço ou ferro. No caso, para não liberar substâncias, tem que ser aço nox. Pregos de aço inox é um pouco provável. As caixas não podem ter... As caixas de lápis, caixas de lápis não podem ser pintadas? Podem. Tem as chamadas de processo ecológico. Nesse caso, utiliza... Como é que é feito? Aí, a pergunta aí, como é que tem sido feito? Não é muito viável, mas é feito com cera. Cera da própria aço misturada com óleo vegetal. Aquece, mistura tudo, dá um banho externo na caixa. Nesse caso, o papel não é para a caixa ficar bonita, ficar azul, ficar verde, ficar qualquer... Essa coloração, ela vai ficar praticamente, vai acrescentar o fogo da madeira, com certo brilho, mas pouco. Nesse caso, é para se tornar impermeável. Agora, tem uma coisa que é interessante, que é uma caixa de pinas para a abelha. Se for uma abelha nativa, que fica na sobra, se não pegar chuva, fica legal. Porém, tem uma questão interessante. Se essa caixa não tiver a vedação, se não existir a vedação, acaba condensando a água nas caixas. A condensação se dá por conta da questão física, mudança de estado físico da matéria. O que vai acontecer? As abelhas estão respirando. Ali tem vapor d'água. Começa a entrar friagem na tua caixa, por frestas, a água vai condensar, principalmente se tiver um plástico. Por isso, muita gente que condenda o plástico acertado, porque as caixas não têm vedação. São tapas soltas, etc. No caso da árvore, é um caso à parte. Não pode ser. Mas a água condensa, essa água cai, a caixa de pinas e abelha moia. É comum nas urussus, seja urussu nordeste da Tiúba, urussu cinzento. Isso é muito visível. O pessoal tem relatado, muito mandado, a caixa de abelha retirou o fundo da caixa, retirou mais de um centímetro, até dois centímetros, até chegou a abrir espaço, fenda por conta disso. Mas isso é falta de trato, falta de cuidado. No caso para árvore, aí não serve. Eu já falei até em 2008, umas caixas que iam ser distribuídas para os criadores. Essas caixas eu fiz até um vídeo, não entrei muito em detalhe, mas não tem mais a caixa. Na caixa do campo, o cupim comeu tudo. Então, o enxame de abelha, a colônia, a colônia, a colônia. A definição, não vou entrar aqui nesse detalhe não. Mas só dando essa resposta. Vocês questionarem, porque aqui eu estou tentando juntar um leque de perguntas. Dessa resposta, pinus não é madeira. Quer dizer, pinus é uma espécie de planta. Logo, tem aqueles mais resistentes e os menos resistentes. Então, não serve para fazer caixa para árvore, para ir para o campo. Principalmente aqui no semiárvore, que a hora é sol demais. A hora bate chuva, é bem intensa. Tem essa questão um pouco, mas acontece. E o cupim vai consumir essa madeira e quando a água bate, o pinus é muito poroso. Absorve água e isso vai dar mofo, vai dar uma série de cor, vai dar um desgaste. em ação mesmo dos fungos. Nesse caso, o tratamento tem sido feito por conta. Se você quer tratar o meu orgânico, só pode ser utilizado esse tipo. Quer impermeabilizar a caixa, não pode. A pessoa tem dito. Aí, a parafina, gente, a parafina já diz. Está descartada, apesar de ter sido utilizado em alimentos processados. Vocês pegarem o que é alimento processado e eu vou aqui. Não é objetivo. Então, tem que ter esse cuidado. A outra pergunta. Eu já respondi isso aqui. A abelha vai embora. Não, gente. A abelha migratória é só ápice. A abelha nativa não são migratórias. A abelha nativa não tem esse histórico, não sabe, não conhece. Não tem. Se você abrir uma colônia, se você abrir uma colônia e deixar exposta, tirar o mel, a abelha morre. O pessoal está teimando que a abelha vai embora. Não sei de onde vocês tiraram isso. Quem está falando isso, está falando besteira. E a última pergunta para a gente fechar. A alimentação externa. A gente depende. Se você está criando local, dentro de cidade, e hoje não tem ápice G1, não tem aracoar, você pode fazer alimentação externa. E aqui eu vou pontuar algumas coisas. Essa alimentação externa, o doutor quer usava fazer tipo um negocinho feito de madeira e colocava o alimento, uma bandeja de estrutura qualquer, um recipiente cheio de garapi de açúcar, o mel de ápice. E as abelhas pegando nunca morrem afogadas. Porém, a alimentação externa é um perigo. É um perigo porque as abelhas elas marcam e elas informam quando retornam à colônia, não tem a fonte de alimento. A ápice marapuá voltou quando vem novamente, já não vem nenhuma, vem dezenas, centenas, milhares e ataca por criação de abelhas. Já tem problema aqui, eu não posso fazer alimentação externa. Ah, mas eu vou fazer tal, tal, tal. Eu não tenho esse tempo. E fique atento. As abelhas que vão pegar, se você tem a criação de abelhas para produzir mel, o mel vai ser misturado, seja com mel de, vão pegar uma mandaçaia, ou de moroçu, ou de uma jantaíra, vai ser misturado com mel de ápice, se você alimentou com mel de ápice. A garapa de açúcar, idem. Garapa, tá gente? Eu ouvi o cara dizendo, ah, um xarope, que tão bom. É, o cara é um xarope. Você sabe que é um xarope, não sabe? No sentido figurado, sabe. Então, a criatura lá é um desses popstar embomadinho. Ah, vem falar comigo, nem me traga, nem traga mais esses caras para falar desses caras para mim. Me recuso. Mas voltando. Você vai misturá-lo com todos os colônias, vou pegar um detalhe. Ah, vou usar uma sabedoria popular, que tem bordado, sabedoria popular. Piada quando é possível. Pouca farinha garante primeiro o meu pirão. Então, as abelhas mais fortes vão pegar aquele alimento externo que está lá. As abelhas mais fracas não conseguem. As abelhas novas. Não é o seu objetivo. Você não tem que alimentar bem o tempo todo. A outra questão que tem que ficar aqui, mas que fique muito, muitíssimo claro nessa questão, é que a alimentação externa, você não garante produção de mel depois. Quando você ficar com a alimentação coletiva. E quando a externa é aquela que o padre Humberto Bruno fazia na ponta da caixa. Vou deixar um print aqui. Acho que ainda tem. Vou deixar aqui para vocês verem. O padre Humberto Bruno já usava isso na década 40, 50 do século passado, nas décadas. as abelhas. E tem um trabalho com o alimentador rosto. Eu nunca desclassifiquei. Nunca disse. Tem que ver tanto. É o tipo de alimentação externa. Mas você controla só a colônia. A abelha pode pegar. E muito atento com essa alimentação externa. Porque o pessoal, ou interna. Aí eu fiz a alimentação, mas as abelhas só estavam nas caixas de camadas. Só tinha o ninho. Controle do térmico. Porque não faz controle. Porque tem fenda, tem espaço. A abelha não tem essa questão. Descarga essa questão de isolamento térmico. Se a abelha fazer o seu controle térmico, não vai funcionar. A gente sabe disso. Já disse. Que as caixas ficam cheias de barro. Ou cheias de seca, resina. Dependendo da espécie. Muito cuidado. Muito atento com o que eu vou falar agora. É estudo, pesquisar e encontrar. Se você alimentou a abelha. Inclusive a apis também. Se você adicionou. O que é que a abelha vai fazer? Por vários motivos. Porque ali o período está bom. Vamos pensar no período. Estava seco. Você alimentou. O período florado. Choveu. Tem flores. As abelhas vão remover boa parte daquele material que você colocou lá naquele módulo. Embaixo. No caso lá. Aquelas lá que estão lá no ninho. Para alimentarem nos palmos. No caso. Nos outros potes de mel. Elas vão levar também lá para meio ver. Porque elas vão querer mais espaço para a estrela. Porque agora a rainha é mais produtiva. E elas atendem estímulos externos que a gente fez. Então fique atento. E mais uma vez deixando bem claro aqui. A briga vai acontecer se for alimentar coletivo lá. Mas abelha africanizada não mata, não preda abelha nativa. Para quem está falando isso. Quem falar isso está falando uma grande besteira. Então esse é o quadro. O quadro. Mais uma vez que você chegou até aqui. Nós estamos na... Isso aqui era perguntas e respostas. Pode mandar suas perguntas. Eu acredito que teria dúvidas dessas pessoas que estavam mudando em relação a isso. Mais uma vez que eu pedi para você. Tudo que eu peço aqui. Assinar o canal. Que ajuda o canal a crescer. Tocar o CIP para receber outros conteúdos. É assim. Se você aciona. Poucas pessoas têm feito isso. Porque eu vejo lá. Eu vou lá nas estatísticas. Eu vou lá no canal. Na parte. E vejo poucas pessoas. Ah mas não recebe seus vídeos. Tem que trocar aí pelo YouTube. O YouTube faz isso. A gente não tem que brigar contra a plataforma. Se ela mudar a metade. Ela já aprimora muitas coisas. É o dia a dia. Talvez por questionamento e tudo. Mas é a plataforma. Também. Compartilhe esse vídeo ao máximo. Porque não tem contra indicação. Que eu falo aqui. Todo mundo pode ouvir. Qualquer pessoa. De qualquer lugar. Compartilhe o máximo. Mas compartilhe mesmo. Por favor. E. Pode deixar os comentários. Que eu vou. Sempre ler os comentários. Então. Tudo que vocês fizerem no canal. É positivo. Obrigado pela atenção. Que vocês. Vem estar esclarecidos. Não tanto. Porque a gente vai esclarecer 100%. Mas. Que as respostas. Tenham sido. Ao nível. Que vocês perguntarem. Sem. Muito. Exagero. Ou melhor. Sem exagero. Mais dentro. Uma tranquilidade. Que é o que eu sempre. Procuro. Pontuar. Procuro fazer. Tem. 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 Tem.